Verdegallo, também chamado de malhão a desgarrar, terá esta última designação pelo pacto do cantador e a cantadeira entoarem quadras desafiadoras entre si. Diante as danças populares do Nino, o malhão é sem dúvida a dança mais distintiva e mais generalizada na região, aquela que melhor traduz a alegria e a expansão das entes do Nino. Música 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 Música